Música Cerca de 300 pessoas participaram do Fórum da Mulher Empreendedora realizado em Cocal do Sul na última sexta-feira. O evento faz parte de um ciclo de encontros que iniciou em 2023 e se estenderá durante 2024. A iniciativa da Comissão de Finanças e Tributação da LESC tem por objetivo incentivar o empreendedorismo e crescimento das mulheres no ramo empresarial. Mês de março é o mês internacional da mulher e a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia com apoio da presidência da Assembleia, deputado Mauro de Nadal e da escola de governo, juntamente com o SEBRAE e outras entidades nós resolvemos fazer uma série de eventos em favor das mulheres em Santa Catarina. Fórum da Mulher Empreendedora. Nós precisamos inserir a mulher no contexto catarinense. As mulheres também são empreendedoras e nós temos que mostrar para a sociedade catarinense o que as mulheres têm competência, que as mulheres sabem fazer, que as mulheres são empreendedoras. Não tenho dúvida de que realmente é uma grande iniciativa da Assembleia Legislativa em apoiar a mulher empreendedora. A ex-vereadora e suplente de deputada Giovana Galato foi a anfitriã e elogiou a iniciativa. Nossa, é muito bacana, serei muito grata à Assembleia, à equipe da Assembleia, ao nosso deputado estadual por trazer esse projeto para a Cocal do Sul, para sediar aqui a região da ANREC. E o maior objetivo é capacitar, incentivar, motivar as mulheres que já empreendem e as mulheres que querem empreender a se encorajar, a realizar os seus sonhos. O evento reuniu cases de sucesso e empreendedoras do Estado, como Débora Bastos. Hoje, o número de mulheres empreendedoras vem aumentando, desde a pandemia. Hoje, no Brasil, em termos nacionais, nós temos 50%, mais de 50% da população são mulheres. Em torno de 35% dos empreendedores são mulheres. Então, é um público bem grande. Dentro de Santa Catarina, temos um percentual de mais de 400 mil empreendedoras que estão à frente dos seus negócios e fazendo os negócios acontecerem. Então, a gente tem um número crescente e cada vez mais as mulheres têm empreendido, não só por necessidade, mas também pela busca da sua realização, de fazer algo que tenha um propósito, que faça sentido na sua vida. Além de Cocal do Sul, outras quatro cidades de Santa Catarina receberão, em março, o Fórum da Mulher Empreendedora, com diversos temas abordando o empreendedorismo feminino. Obrigado. 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 Obrigado.